Lei 7.716 de 89 Essa lei é a lei dos crimes de preconceito e discriminação Alguns chamam essa lei de lei do racismo Lei dos crimes de racismo Só que não é, ela não trata apenas do racismo Ela trata de outras espécies de preconceito e discriminação também É importante dizer o seguinte Que nessa lei, dois pontos que seriam fundamentais E são importantes, não fundamentais, mas são importantes Não estão abrangidos por essa lei Que é a homofobia e a condição econômica Não estão abrangidos nessa lei O que está abrangido? Quais são os crimes que estão abrangidos? Toda discriminação e preconceito contra Raça, cor, etnia, religião e procedência nacional Essas são as cinco Características que podem ocorrer O crime de discriminação e preconceito Raça, a gente sabe que cientificamente só existe uma É raça humana Mas aquela, culturalmente, ela seria o sinônimo de etnia Por exemplo, um africano Um asiático Ou então um japonês Tem questões aí relacionadas ao japonês A religião, a gente conhece todas as religiões Propagadas pelo nosso país E procedência nacional Que é o mais comum aqui que a gente sabe Que é a cor Negro ou branco E a procedência nacional Normalmente é o nordestino Que sofre muito com esse tipo de preconceito Esses crimes aqui, isso é interessante Não requer a qualidade de um opositor Como assim? Um branco só comete o crime de preconceito Ou discriminação Se for contra um negro Um cristão, um evangélico Só comete se for contra uma outra pessoa Que não seja evangélica Um brasileiro só comete o crime Se for contra um de outro país Não existe isso Pode ser brasileiro contra brasileiro Católico contra católico Branco contra branco Negro contra negro Não precisa do opositor Certo? O artigo 2º foi vetado dessa lei O artigo 3º e 4º Ele começa no 3º Descrever os crimes desta lei O importante é o seguinte Normalmente os crimes aqui São de 2 a 5 anos São de 2 a 5 anos De reclusão Até então a lei Eram crimes de menor potencial ofensivo Eram infrações E a partir dessa lei Passaram-se a ser crimes Se a gente for verificar A partir do versículo Do artigo 3º Ele fala de obstar acesso A qualquer cargo público Inclusive privados No que diz respeito a promoções Na empresa privada As vezes as pessoas são impedidas De ter promoções Nessas empresas Deixar de conceder equipamento Construções Obras Realmente Acontecia isso Na década de 80 Negros Ou nordestinos Ficavam sem equipamentos Impedia a cessão profissional E tratamento diferenciado Principalmente condições de salário Ah Gilmane Aplicaria aí a questão Do salário do homem Que é maior do que a mulher Não nessa lei Aí existe uma lei Buscando a igualdade de gênero Aí você vai para uma visão Mais constitucional Os anúncios de recrutamento Também não podem Ter esse tipo de qualificação Ah eu só aceito Loures de olhos azuis Ou negros fortes De 1,90m Em diante Não Não tem esse tipo De discriminação Mas vamos supor Que tem um anúncio Falando que só aceita homens Ou aceita mulheres Isso não se aplica a essa lei Porque não há aqui A questão do sexo Não há essa discriminação Ou preconceito Recusar ou impedir Acesso a estabelecimento comercial E se a gente for vendo a lei A gente vai ver que Logo isso no artigo 5º Depois ele vai falar a mesma coisa Impedir a inscrição do aluno Numa escola de ensino Público ou privado E aí no sétimo Do sétimo ao quatorze Eles colocam Impedir ou recusar acesso A hospedagem A lugares de atendimento Bares, restaurantes Clubes Salões de cabeleireiro Esse tipo de coisa Entradas em edifícios Públicos Ou residenciais Ou seja Não entra aqui Edifícios privados Então se você for Tentar entrar em um edifício privado E foi impedido Isso não seria crime Aqui para esta lei Pode ser outro crime Não pode ser penal E tudo mais Mas não para esta lei Impedir Acesso a transportes públicos E também as forças armadas Há também aqui nessa lei As penas seriam de 2 a 4 anos O artigo 15 Esse eu queria falar muito com vocês Lembra que eu falei Eu acho que eu cheguei a falar com vocês Que essa lei Ele não especifica dois tipos De preconceito e discriminação Que é a homofobia E a classe A situação econômica Da vítima E olha o que o artigo 15 falava Discriminar alguém Por razões econômicas Sociais Políticas Ou religiosas Esse artigo foi vetado Ou seja A lei Na sua essência Ela previa a discriminação Pela pessoa ser pobre Por exemplo Ou pela pessoa Partido tal Ou partido Y Partido X ou Y Mas esse artigo foi vetado Dizendo que seria muito genérico E abrangeria muitas situações É um país com a diferença social E econômica enorme E justamente as razões econômicas e sociais Foram vetadas nessa lei O artigo 16 Ele fala sobre a perda do cargo e da função Ou a suspensão do funcionamento do estabelecimento Se você for condenado Se você for condenado pode perder o cargo ou a função E pode ter seu estabelecimento fechado por até 3 meses Só que esses efeitos não são automáticos E devem ser fundamentados pelo juiz Ou seja A dificuldade deles seriam aplicados É infinitamente pequena Então o artigo 17 Falava Também foi vetado O artigo 19 Também foi vetado E aí Logo lá no artigo 20 A gente vê uma Quem pratica Induz Ou estiga Esse tipo de preconceito e discriminação Pode ter uma Uma condenação De 1 a 3 anos Em multa E aí Para finalizar Até no artigo 20 mesmo Ele fala sobre a divulgação De nazismo De material de nazismo Coisa e tal E a multa A pena seria de 2 a 5 anos E também Aqui ele fala Qualquer desses crimes Podem ser Podem ser cometidos Pela comunicação social Televisão Normalmente Impressos Folhetos Revistas E pela internet Lógico que a internet Entrou em 2010 Em uma alteração Que foi feita na lei Em 2010 Agora o que eu queria falar Com vocês sobre essa lei A gente está vendo Muita gente falando aí Sobre preconceito Racismo Teve uma situação De uma filha adotada De um ator De um casal E tal E quais são as grandes dificuldades Aqui A fácil Dissimulação Aquela questão Do disse E não me disse Eu disse isso Eu não disse isso Então isso é muito dissimulado A falta de interesse Da autoridade policial E do próprio Ministério Público Porque esse tipo de ação Ela é incondicionada Ou seja Quem distribui Quem é a autoridade responsável Para ajuizar essa ação O titular dessa ação penal É o Ministério Público Ponto Então o próprio desinteresse Por questões de provas É ou não é São dificuldades enormes E a outra questão foi a seguinte A proliferação desses crimes Que meio que banalizou essa lei Por quê? Por causa da internet Das redes sociais Do WhatsApp Esses tipos de ofensas Começaram a ser Foram banalizadas Todo mundo Você vê muita gente Praticando isso o tempo todo Na internet E muitos desses crimes E aí Essa situação toda E depois É ou não é E aí o outro fala Que também foi ofendido Não tem como provar Se foi ou não foi Isso tudo dificulta Até o próprio processo E isso dificulta A efetivação Desses direitos Que era a intenção Dessa lei Qual a facilidade Para ver essa lei Sendo efetivamente Utilizada É a gravação E o print de tela Então se você tiver Querendo entrar Ou precisa entrar No estabelecimento E foi impedido Por causa da sua cor Por causa da sua religião Você pode gravar isso Isso não é gravação Não autorizada A gente vai falar aqui Sobre a lista De interceptações telefônicas E você vai ver Que você pode gravar Uma conversa Gravar um diálogo Não tem problema nenhum E isso ajuda muito Para que essa lei Efetivamente seja Seja aplicada E esses direitos Sejam aceitos Sejam efetivados Melhor dizendo O que eu quero O que eu quero dizer Para você é o seguinte Eu não estou Não estou aqui trazendo Eu não vou trazer aqui Essas leis No sentido de Te preparar Para um concurso Não é isso O que eu gostaria Que você fizesse É pegar Assistisse esse vídeo E lesse essa lei Essa lei é pequenininha Tem 24 artigos Se não me engano Ela é muito pequenininha E o que eu quero Buscar aqui O meu desejo Com essas informações É para que a gente Possa conhecer um pouco Das leis Dessas leis esparsas Que nós chamamos Porque antes Até a década de 80 A gente tinha uma A gente estava na era Da codificação A gente acreditava Que a gente poderia Colocar tudo Em um só código Então a gente tinha Código penal Código civil Código prestar civil Código tributário Código militar Penal militar Então a gente achava Era a era da codificação E a gente percebeu Que as relações humanas São tão complexas Que não dá para colocar Isso num só Ordenamento jurídico E aí começamos A ter as leis esparsas Que hoje efetivamente São muito mais aplicadas E muito mais efetivadas Do que os próprios códigos É só olhar para a Lava Jato A maioria das penas ali Estão relacionadas a leis Leis esparsas E todas essas leis A gente vai verificar aqui também Espero ter ajudado Espero colaborar um pouquinho Com o seu conhecimento Tchau Transcrição e Legendas 1